Música Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje já é sexta-feira. Neste final de semana, celebraremos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Aqui na Catedral, nós teremos também a primeira Eucaristia, na missa das 10 horas, e a inauguração do Coro Diocesano Infanto-Juvenil. Um coro com 150 crianças e adolescentes das mais diversas paróquias de nossa cidade. Uma beleza incomparável. Se você puder, venha participar conosco na Catedral, na missa das 10 horas. Será um momento lindo da primeira Eucaristia de 81 crianças, e também da inauguração da estreia do Coro Diocesano Infanto-Juvenil, que terá a sua primeira missa cantada neste dia 21, no próximo domingo. Venha participar conosco. Hoje o Evangelho nos convida, na preparação desta iminência, da festa do Bom Pastor, do Dia do Bom Pastor, o finalzinho do capítulo 6 de São João, que assim vai nos dizer. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Novamente Jesus vai ser muito imperioso nas suas palavras. Comer da carne de Cristo, comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo é comprometer-se com o reino. Portanto, quem se alimenta de Cristo precisa ter as atitudes de Cristo. Quem se alimenta de Cristo precisa ter os sentimentos de Cristo. Quem se alimenta de Cristo, quem bebe do seu sangue, quem come do seu corpo, precisa ter as atitudes, a vida, a proposta, a intensidade, a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Eucaristia nos ajude a vivenciar esta realidade plena de viver por Cristo e que esta força em nós seja intensa a ponto de transformar tudo o que somos e tudo o que temos, segundo a graça e a bondade de Deus. Rezemos então neste último dia aqui preparando para o dia do bom pastor, o dia mundial de oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas escolas, pelas nossas famílias e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai força, dai coragem às pessoas convidadas. Dai força, dai coragem para que muitos jovens acolham o chamado e assim sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude em todos os instantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora interceda por todos nós.